Meus olhos aos seus Nada agora vai desconcentrar Seu corpo ao meu Alinhando nossas almas iremos estar Você sabe que o bem Ainda existe dentro de você Não esqueça que o mal Lado a lado sempre vai estar Você sabe um dia você queira viver ao meu lado Do lado do bem É o caminho que escolho pra enfrentar Então venha fazer acontecer De uma maneira que não vá se arrepender De ter as histórias e o que ferir o seu coração Que vão agora Assim que eu vou eu Eu vejo você Quando fecho meus olhos na escuridão E sinto também Que queria estar comigo para dar as mãos E enfrentar as barreiras dessa Babilônia Juntos crescer Sem ter medo de poder ser feliz Difícil pode até ser Mas não quero abrir mão Pois só me faz viver Pois só me faz viver Quando junto de você Então venha Fazer acontecer De uma maneira Que não vá se arrepender Que não vá se arrepender Dessas histórias E o que ferir o seu coração Que vão agora Mas não vá se arrepender Que não vá se arrepender A vida Que não vá se arrepender E que eu não vá se arrepender Então venha E o que ferir o seu coração Que não vá se arrepender Amém.